Oi, oi gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, tá gente? Hoje vai ser um vídeo bem especial, né filha? Para onde vamos? Para a casa de Tia Nanda! Vai ter a noite do... Pastel! É isso mesmo gente, minha cunhada Fernanda, a irmã de Fabi, nos convidou para a noite do pastel lá na casa dela. Então a gente vai de Malicuia, ó. Cadê tua bolsinha, filho? A gente vai de Malicuia, gente. Vai ser uma noite maravilhosa, bem agradável, se Deus quiser. E vocês vão conferir um pouquinho de tudo, tá gente? Estamos indo agora para buscar a Fabi, o trabalho dela. De lá a gente vai para a casa da minha cunhada, tá certo? Se Deus quiser, gente, vai dar tudo certinho. Então se inscreva aí no canal para você conferir outros vídeos aí, outros vlogs, tá bom gente? E dá o like aí, né Solvi? Deixa o like aí, você já entrou no vídeo. Dá o like aí logo no início, tá bom? Porque eu prometo que o vídeo vai ser bem top, né filha? É. Então é isso, gente. A gente vai agora, tá? Gente, olha só. Fernanda já está começando aqui os preparos, né Fernanda? É sim. Só que o seguinte, gente, eu estranhei uma coisa aqui. Ela chamou a gente para comer a noite pastel, pastelzinho. Quando eu chegar aqui, olha o tamanho desse pastel, gente, olha. É enorme, maior do que a minha mão. Olha para aí, Fernanda, olha. E essa massa aqui é excelente, gente. Pode comprar, viu? Olha, massa fresca. Eu super recomendo. Muito bom, e ela disse que ficou uma delícia a massa. Bem crocante, né Fernanda? Fica bem macia a massa, bem gostosinha, bem suculenta. Sim, e o recheio, Fernanda? Vamos lá. Aqui tem frango, né? Que eu tritorei. Esfiado, né Fernanda? Frango. Aqui é queijo. Queijo coalho. É, ralei. Tem queijo mussarela. Mussarela também. E para complementar depois, né? A gente coloca a saladinha que não pode faltar, né? Que é o repolho. Cenoura, né? Cenoura e tomate e coentro. Eita, gente. Noito pastel está prometido mesmo. E ainda tem as azeitonas, né? Os complementos ainda partem ainda. É. Olha, gente, que delícia. Eu já sei que o pastel vai ser caprichado. Que beleza, gente. Olha só, gente. Vai ser essa delícia aqui, né Fernanda? Que é uva sem semente. É uva trufada, é sem semente. Olha, gente, que delícia. Hum. É uns espetinhos, gente. Bem legal. Uma delícia. Gente, tenho certeza que a noite promete. Graças a Deus, gente. Que noite abençoada. Já vou mostrar a vocês as meninas, tá? Que Fabi foi dar banho em Ares. E Sof tá ali em cima também. Eu vou mostrar a vocês elas, tá? Tchau. 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 Gente, olha só as meninas já estão prontas, lindas. A Ares acabou de tomar um banho. Olha o lacinho dela. Olha o lacinho dela. Ela tá mostrando aqui o lacinho. Coisa mais linda. É da Barbie, é? Que fofo. Dá um oi, pessoal. Tô tomando com a mão do moço. Oi. O que é isso, Fabi? É... Olha a Sof. Gente, eu melhorei um pouco, tá? Do respirato que eu tava, da virose que eu tava. E agora foi Sof agora dessa vez. Pegou essa virose. Foi, filha? Como é que tá? Eu não tô tossindo. Tá bem, né? Tu tá tossindo não? Então tá bem, né? E esse lacinho, o que foi esse lacinho? Foi a Fabiana. Foi a titia, a Fabiana. Tu gostou do lacinho? Da Barbie? Ela é da Barbie. Olha a Fabiana aqui, gente. Oi, gente. Ela vai dar uma dose de remédio à Sof. Né, Fabiana? Cadê? É o que que vai dar ela? Vou dar a paracetamol. A paracetamol, gente. Porque ela tá quentinha, sabe? Aí fica com moleza no corpo e tal. Eu tomo remédio sem fazer careta e sem cuspir. Diga aqui, pessoal. Tu fala o quê? Eu tomo remédio sem fazer careta e sem cuspir. Olha, gente. Tá vendo? Tá de parabéns, Aris. Olha o que ela disse, gente. Ela toma remédio sem fazer careta e sem cuspir. Muito bem, Aris. Parabéns, hein? Tem que fazer isso mesmo. O remédio é pra gente cuidar da saúde, né? Sim. Sim. É o uau, né? O uau, olha aí, pessoal. O uau dela. Então a gente tá reunida aqui hoje, gente, em família. Vai comer um pastelzinho, né, gente? Gigante. Gigante o pastel, é. Quem gosta do pastel, levanta a mão. Todo mundo. Todo mundo, gente. Então é isso aí, tá, gente? Vai acompanhando o nosso vídeo. E aí, esse hallway. Tchau, tchau. E a comilança já começou por aqui, né, Ares? Olha, Ares, como tá tão fofinha, titia. Tá rebolando, é o que, Ares? Não acredito. Olha só o lacinho, que coisa mais linda, Ares, esse lacinho, titia. Ficou lindo, amei. Tu ficou linda, Vici? Tá comendo o quê? O pastel é? Cadê? Dá uma mordida aí. Dá uma mordida pra titia ver, vê se tá bom. Eita, que mordidona. Tá gostoso? Ela já repartiu aqui, ó. Cortou os pastelzinhos dela, que ela queria em quatro pedacinhos, né, Ares? Sofie tá aqui com a carinha... Será que ela vai aguentar comer tudo? Será, Ares, que Sofia vai aguentar comer tudo? Eu acho que ela vai aguentar tudo. Será, gente, que ela vai aguentar comer tudo? E aí, Sofie, tu acha? Tu vai aguentar? Aqui sim. Olha, Ares olhando. Sofie tá com a cara meio... Dodóizinha, né, Sofie? Mas já tomou remédio, já já passa. E aí, os meninos foram ali dar um pulinho pra comprar uma coisa lá fora. E aqui, os pastéis de frango com queijo. E os outros estão aqui, ó. De queijo. Já fritou tudo. Aqui. E é isso, gente. Aqui tem uma verdurinha, ó. Olha só. Aqui, ó. As verdurinhas. Escolha aqui. Tu tá olhando daqui, Titia? Aqui, ó. Ah, o Daniel já mostrou, foi? Já. Ah, o Daniel já mostrou pra vocês, gente. Então, o pastel já ficou pronto e agora a gente vai comer, né, Titia? Não. Olha. Aqui, Titia, tem que ser ao contrário pra te mostrar. Assim, ó. Gente, o meu amigo Vânio vai recuperar o dele aqui, recheado, né, Vânio? Tu gosta de tudo aí, Vânio? Verdura? Mais ou menos. Vânio, que voz é essa de locutor? Ele está rouco. Ele tá doente, menino. Vai. É, tô aí. Todo mundo com virose, ó. Todo mundo com virose aqui, ó. Vai, Fabi. Mas vai ficar todo mundo bem. Ele mandou logo eu. Logo o teu. Ele mandou logo o banho pra rechear o dele. Fabi já tá até... Eu já... O dela, é. Eu já tô falando de rechear o meu. Vai, como tá bonitinho. Então, olha só que pastel lindo. Então, parto no meio. Tá muito bonitinho. Tá muito bonitinho. Bato no meio, bato no prato. É porque o dele tá muito recheado, gente. Aí quebrou um pouquinho o dele. Mas tá bom. É assim mesmo. Olha, Fabi vai rechear esse aqui, gente. Olha o Divan, como ficou. O Divan ele vai usar assim mesmo, gente. Quadradinho assim, bem bonitinho. Bora, cuida. Eu lavo tudo. Eu tô fazendo a boca. Olha. Vê se não ficou recheado dele. A Aris tá ali, mas Sophie já quietinha, mas já tão comendo os pastelzinhos delas, ó. Tá gostoso, filha? Quer que é de chup, Sophie? E olha só, Aris. E aí, Aris, tá gostoso? Olha. Eita, tá comendo. Vai, Fá. Cuida. Eu gosto bem recheado isso aí. Mas o de queijo eu vou querer só... Esse é o de queijo, é? Não, de frango com queijo. Hum, frango com queijo, gente. Olha. E, Fabi, eu tava dizendo ao pessoal. Eu pensei que era aqui esse pastelzinho pequeno, né? Oxe, esse é gigante, né? A gente se surpreendeu com esse pastelão. Esse aqui é mais pastelão, gente. Não é pastelzinho, não, hein? É pastelão. Completo bem, Fabi. Capricha aí, ó. Milho. Eita. Tá pegado. Bom demais, viu? Tá pegado, né? Dá pra criar azeitona? Deixa eu abrir. E apoia. Azeitona sem caroço. Tá boa, viu? Você viu? Olha só. Fabi, acabou de terminar. Botou só a azeitona só pra finalizar ele. Com lindo pastel. Agora, ó. So, saboria, né, gente? So, saboria, né, gente? So, saboria, né, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, chegou ao fim Nossa noite do pastel Vocês viram aí O pastel tava uma delícia, gente Delicioso, todo mundo adorou, amor E todo mundo agora veio dormir Pronto pra dormir Olha só as meninas como tão ali, só de boa Olha só, tá aqui ainda Rapaz, olha só Olha quem vai dormir com a gente aqui, ó A Alice já tá dormindo aqui, ó Eu queria que ela dormisse aqui, mas ela não quer não Só vai dormir lá No centro da parede Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado aí Essa noite do pastel aí, tá, foi incrível Muito bom, tá, graças a Deus E eu não aguentei comer tudo mesmo Ela comeu só a metade do pastel dela Não, só comer tudo não, foi de tempo Tu tava dormindo, Alice Então é isso, gente Fiquem todos com Deus, gente, até o próximo vídeo, tá, gente Tchau, tchau, pessoal Deixa o like, gente Tchau, tá, tchau, Alice